Eu sei que não estou sozinho Que nesse meu caminho Você vem comigo Eu sei que apesar das tentações E até mesmo provações Jamais sou vencido E na hora do perigo Você está bem perto Nos momentos mais incertos Você é o amigo certo Quando tenho algum problema Contigo eu converto Tu és meu Deus, meu Salvador O dono do Universo Contigo eu sou 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 E na hora do perigo, você está bem perto Nos momentos mais incertos, você é o amigo certo Quando tenho algum problema, contigo eu converso Tu és meu Deus, meu Salvador, o dono do universo Contigo eu sou, mais que vencedor Contigo eu sou, mais que vencedor Nada pode me separar, Senhor Do teu divino amor Nada pode me separar, Senhor Do teu divino amor Amém 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 Amém